E aí pessoal do Youtube, hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje vai ser um review das características do Nokia Lumia 925 Que é o novo topo de linha da Nokia A Nokia viu que todo mundo estava especulando um Nokia Lumia 928 E ela resolveu mudar isso aí Ela viu, é 28? Não, eu vou colocar 25 Então ficou 925 É o novo topo de linha com sistema operacional Windows Phone 8 Que ele vem do sistema operacional da Microsoft Que é uma empresa de softwares, nós conhecemos ela por softwares de computador Ela viu que esse meio de smartphones, essa era nova Que estava vindo com aparelhos com internet, aparelhos com funcionalidades legais Ela criou um sistema operacional para esses aparelhos Com base no Windows 8 para PC Eu não sei se foi com base no Windows 8 para PC Ou PC, Windows 8 PC foi baseado nesses Outras especulações é que o botão iniciar Que é aquele botãozinho que fica aqui do lado Voltará, mas isso é outra coisa Outro fato que eu provavelmente retratarei em outro vídeo E o Windows Phone é um sistema fluido Ele é muito fluido como o iOS Ou seja, ele não precisa de um processador tão grande para ser rodado Diferente do Android Outra coisa também é que ele é um sistema operacional também bem dinâmico E bem personalizado como o Android Eu acredito até que o Android é mais personalizado Pois você pode transformar o Android em um Windows Phone Só que o Windows Phone não pode ser transformado em um Android Não em sistema operacional Mas em termos de personalização e imagem, tá bom? Aí eu só vou poder trazer uma imagem para vocês Porque existem poucas imagens na internet Mas esse aparelho foi anunciado pela Nokia, tá? 925, traz especificações inovadoras E uma câmera espetacular Não podemos falar mal dela Só podemos dizer É a melhor câmera do mercado É uma área que a Nokia está investindo Ela trouxe um sistema operacional bom Com a melhor câmera do mercado São câmeras causais Então, são seis câmeras físicas Seis sensores físicos Então, é uma câmera perfeita, tá? Eu acho que isso é qualidade Outra coisa também Que a Microsoft exige Ao utilizar o seu sistema operacional O portador do sistema Ou seja, o aparelho de tal operadora Da Nokia, por exemplo Deverá portar até tal processador E tal qualidade de tela Então, para ter um Windows Phone Ela exige tal padrão de aparelho Para que o sistema operacional dela Seja bem falado Você não pode colocar um processador Com um Microsoft Windows Phone Que irá travar o sistema Ela só exige um tal faixa etária De equipamento De qualidade Redes 2G e 3G Se vocês quiserem saber Deixem nos comentários, tá? São informações que eu não queria retratar nesse vídeo Porque é mais confrontar com vocês Trazer opiniões, tá? Se vocês quiserem saber 2G e 3G Perguntem Eu só vou falar da rede 4G, tá? Que vai vir neste aparelho Que é um LTE de 800 a 2600 RM892 E um LTE de 700 a 2100 RM893, tá bom? Ele conta com micro SIM, tá? Anunciado em maio Será lançado em junho Ele conta com 8.5mm Então ele é um aparelho bem fino Ele não vem pra confrontar em especificação Com um IOS Ou um Android Justamente por isso Porque ele é um sistema novo Mas tá trazendo ótima qualidade Tá? Com ótimos clientes aí, tá? Ele tem aí 139 gramas, tá? Então ele é um aparelho bem leve Não vai sentir nada Ele conta com a tela AMOLED Capacitiva Tox Queen 16 bilhões de cores Nada a falar dela Ótima tela Em termos de proteção A resolução que pode confrontar Pois não tem resolução HD Então é É uma resolução de 768 por 1280 Resolução HD Mas não tem Full HD Que confronta também o lado das telas retinas Que são resoluções de 1182 por 800 e alguma coisa, né? Eu não tô pegando aqui agora Mas essas resoluções é É... Tem da Apple Se confrontam com a tela retina Que é uma tela Que mesmo com essa resolução baixa Traz uma ótima qualidade Outros benefícios à tela Que deixam o iOS Com uma das melhores Uma das melhores telas do mercado Vendo agora o Galaxy S4 Com resolução Full HD Vendo que agora o Galaxy S4 Tem esta resolução tão grande Nós podemos talvez Achar que a retina Possa ser Retina Possa ficar pra trás Mas eu acho que não Eu acho que Dá pra ter um bom combate Em termos de tela Entre iOS e Android Sendo que o Android Está portado como o Galaxy S4 O melhor do mercado Que está com esse sistema operacional, tá? Coin Gorilla Glass 2 É uma outra tecnologia de proteção E vem com a Perlmotion HD Clear Black Display Então é uma ótima qualidade Que ela colocou aí Nas suas telas do Nokia Lumia 925 Em alertas Vibração MP3 Ritons Ele conta com entrada 3.5 Para o fone de ouvido Double headphone Sush Enhancemate Então é uma tecnologia Outro ponto super fraco Ele não possui slot para catomico SD Possui 16 GB de memória interna E 1 GB de memória RAM Se vocês quiserem saber também GPRS e o EDGE Pergunte nos comentários, tá? É coisas assim de rede Também não vou ficar falando Ele em Wi-Fi Ele possui o Duo Band O DLNA Wi-Fi Hotspot, tá? E ele conta também Com o Bluetooth 3.0 A 2DP Que não é mais avançado Mas também não traz Uma coisa antiga, tá bom? Ele conta com o Micro SD, tá? Que é aquele 2.0 E aí vem o caso, né? A câmera dele Que é muito boa 8 megapixels De resolução 3.264x2.448 pixels Causais óptico Então, tá? Uma tela causais Então isso é muito bom Ele conta com Estabilizador de imagens Autofocus E Dual LED Flash Ou seja, ele tem 2 flashes Então isso é LOL Tá? Isso é muito bom Ele conta com Sensores Per View E tecnologia Touch Focus Então é uma das melhores Câmeras do mercado E pode chegar aí Até combater com Câmeras reais Então é muito boa A câmera dele Que grava vídeos em Full HD 30 frames por segundo E a câmera frontal Tem 1.3 megapixels Grava vídeos em HD 720p 30 frames por segundo Ele conta com O sistema operacional Da Microsoft Que é o Windows Phone 8 O processador dele É um Qualcomm MSM 8960 Snapdragon Ótimo processador De trazer inveja A concorrentes Pelo menos Em processador A gente não pode dizer Que ele é o melhor Do mercado De longe Porque é claro Que é o Galatas 4 Não pode ter processador De 8 núcleos Mas pode desempenhar Um Wakenus Ota-Core Tá? E... Ser assim Ele tem um processador Dual-Core De 1.5 GHz Great Ele tem essa mesma Tecnologia Great Que vem no Sony Xperia Z E o ZQ Nós podemos ver aí Um Adreno Que é a GPU 225 Ótimo Ele conta com Acelerómetro Giroscópio Proximidade E compasso Em sensores Em mensagens Vamos lá SMS MMS Meio plus meio E o IM E em browser Ele tem o HTML5 Tá? Não tem suporte Para o Adobe Flash Ele possui rádio FE E o A GPS Que é o GPS GLONASS Que é o GPS russo De alta precisão E qualidade Tem o suporte Da operadora Para trazer Mais qualidade Aí E o russo Que traz uma Conectividade Muito boa E muito Legal Ele não conta Com Java A Nokia Não está colocando Java em seus aparelhos Ele está disponibilizado Em versões Brancas Pretas Tá? E futuramente Nós sabemos Que ela será disponibilizada Em cinza Vermelho Preto E outras cores Bem personalizadas A bateria dele Não é removível É de Lion E uma bateria De 2000 mAh Que é muito Perfeito Para o processador Dual-Core Não sei se essa interface Puxa bastante bateria Mas eu acredito Que não Pois o que puxa Realmente a bateria Do aparelho É o processador E o seu display Como ele tem resolução HD Não é Full HD A vida útil Da bateria dele Com certeza Será maior Do que o de um Android Tá? O Android Que eu falo É o Galatas 4 Que é o topo de linha Da Samsung E possui um melhor Processador Do mercado Se formos comparar E testes de benchmark Ou outras coisas Tá bom? Então é isso pessoal O vídeo chega ao final Se gostou Deixe o seu like E favorite o vídeo Se inscreva no canal Para receber as nossas Próximas atualizações Por favor Deixe nos comentários Qualquer dúvida Desse aparelho Tentarei responder A minha iniciativa De fazer vídeos comentados Trazendo especificações Coisas teóricas Do aparelho É tentar tirar O máximo De dúvidas possíveis E que vocês possam visitar Tenho vídeos Do Samsung Galaxy S4 Em meu canal Que conta com o processador Eclos Octa-Core E outras coisas legais Funcionalidades Outras informações E coisas muito boas Que eu estou disponibilizando Para vocês Muitas pessoas me conhecem Pelo David Tech Neo Que está com o canal Com 756 inscritos Mas agora estou Com o meu segundo canal E vamos lá Vamos a rumo A inscritos legais Até o próximo vídeo Beijos Abraços E esse foi o vídeo Comentando sobre o Nokia Do 1925 Anunciado ontem Pela grande E fabulosa Nokia Abraço Eu fui